Agradecemos a presença de todos e convidamos para o primeiro painel do Science Meets Business, os impactos da Covid-19 nos modelos de negócio das startups brasileiras. Esse painel será mediado pela professora doutora Cláudia Pinto e os painelistas convidados são Sr. Rafael Augusto, da Liga Ventures, Sr. Marcelo Lombardo, da OMI, Sr. Sérgio Rizola, do Ciatec USP e Sr. Tiago Iglesias, da Liga Ventures. Sr. Rizola, do C Legenda Adriana Zanotto 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 20 startups Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto